Agora chegou a hora do Evangelho de hoje. João, capítulo 14, versículos de 6 a 14, diz assim, Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tens desvisto. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta? Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-me o Pai? Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. Em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedides em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedides algo em meu nome, eu o farei. Ah, é demais, não é, gente? Jesus é a vida do Pai vivendo em nós. Jesus sempre fez questão de dizer que falava em nome do Pai e só fazia aquilo que o Pai lhe mandava fazer. Apesar disso, os discípulos ainda se confundiam e pediam que lhes mostrasse o Pai. Jesus veio ao mundo revelar sua face no meio dos homens. Hoje também, milhões de pessoas no mundo ainda estão confusas e não acreditam que Jesus é o Filho de Deus e enviado do Pai. Ainda não compreenderam que Ele veio à Terra também para nos dar conhecimento da Pessoa de Deus Pai e nos fazer perceber as Suas obras na nossa vida. Com palavras bem simples e claras, Ele nos revela. Quem me viu, viu o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E o Pai que, permanecendo em mim, é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as Suas obras. Gente, mas isso é tão profundo, é tão profundo quando a gente percebe que o Pai está em Jesus e é o Pai que realiza as obras. Todos nós que cremos em Jesus Cristo e já tivemos uma experiência com Ele, podemos dizer com segurança que já conhecemos o Pai, pois Ele tem realizado grandes obras no nosso coração, por meio de Jesus e pela força do Espírito Santo. Nós sabemos que Jesus está na nossa vida e que o poder do Seu Santo Espírito age em nós. A nossa natureza, ela é corrompida. E, às vezes, a gente nem acredita, né? Por isso, a gente não pode separar o Pai do Filho. O amor entre eles gera o Espírito Santo e, por isso, eles formam a unidade do amor. Esse amor mora em nós e é Ele que nos faz desempenhar as obras que Jesus realizou no mundo e coisas ainda maiores que elas. Pois foi assim que Ele nos promete a Sua Palavra e nos garante que tudo o que pedirmos ao Pai em Seu nome, nós já recebemos. Porque essa é a vontade de Jesus. É o caminho que nos leva ao Pai. É a verdade que revela o Pai. É a vida do Pai vivendo em nós. É a Santíssima Trindade que mora no nosso coração e que nos dá o poder para superar os nossos desafios na busca do caminho, da verdade e da vida. Somos seus instrumentos aqui na Terra para dar um sinal ao mundo de que Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho. Ele é o caminho. E se você, muitas vezes, se sente perdida, saiba que Ele é o caminho. Se, muitas vezes, o mundo tem falado meias verdades ou inverdades, Jesus é a verdade. E se, muitas vezes, você está vivendo uma vidinha meio xoxa, uma vidinha mais ou menos, Ele é a vida. Vida em abundância. Vida em abundância é uma qualidade de vida que Ele nos traz. Toma posse dessa realidade na sua vida.